Olá pessoal, então o nosso projetinho de hoje foi uma ideia que eu vi lá no Pinterest, tá? Quem quiser procurar lá, bem facinho de fazer, bem legal. Eu escolhi essa ideia porque eu tenho aqui vários botõezinhos, tá vendo? Que eu aproveitei de outro projeto, vocês veem que ele tá com cola aqui atrás, tá? E aí pra não jogar fora, eu vou fazer esse projetinho pra enfeitar aqui o ateliê. Então basicamente o que a gente vai precisar são botõezinhos, tá? Mas vocês podem substituir o botão por outra coisa que vocês queiram de enfeite, né? E a gente vai precisar também de uma moldura, eu escolhi essa branquinha aqui, fui lá na loja, comprei bem baratinho, eu tirei aqui, ó, abri essas alcinhas aqui dela, ó, tá vendo? Uma moldura simples, peguei essa parte desse Eucatex aqui e pintei de azul, aí o fundo pode ser o que vocês quiserem, já tá até meio manchadinho que eu peguei com a mão suja, mas vamos tapar isso aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso, tá? A gente vai pintar essa parte aqui, reserva a moldura que a gente vai trabalhar aqui em cima. Aí a gente também vai precisar de cola de silicone ou cola quente, um giz ou um lápis pra marcar, um pedacinho de papelão, pode ser esse aqui que é o papel corrugado ou microondulado, tá aqui, tá vendo? Vocês encontram em qualquer papelaria, também pode ser a cor que vocês quiserem e um outro papelãozinho, isso aqui é um negocinho de viés que eu vou aproveitar. Aí a gente vai precisar também de linha. Como eu tô fazendo... voou tudo, né? Bom, como eu tô fazendo cores clarinhas, né? Porque é de acordo com os botões que eu tenho aqui, eu separei essas cores, tá? E aí vocês vão escolher qual das cores vocês vão querer fazer. Eu vou fazer com essa aqui, tá? Essa aqui clarinha vai ficar melhor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso papelãozinho aqui, tá? E a gente vai cortar como se fosse um vasinho de planta, ó. Vou cortar assim um pouquinho inclinado, ó, aqui e aqui, tá? Tá vendo? Muito simples. Muito simples, né? Vou pegar essa parte aqui também, do papelão, que o legal é ser de outra cor, mais clarinho, mais escurinho, só pra dar um contraste, ó. Cortar uma outra tirinha assim, ó, pra entrar aqui, tá? Vou diminuir um pouquinho. Achei bem legal essa ideia do... lá no Pinterest, pra poder... você decorar, né, tua casa, teu ateliê. Ó, então essa parte vai entrar aqui, né? Então, beleza. Tando essa parte pronta, não vou mexer mais com o papelão. Eu vou agora pegar a cordinha, vou separar aqui alguns pedacinhos, de 12 centímetros. Gente, desculpa o barulho, tá? Aqui, final de ano, meu condomínio aqui fica cheio de gente, fazendo uma barulhada danada. Então, eu separei aqui, ó, três, seis cordinhas e vou fazer aqui um nozinho de dois em dois, assim. Então, eu vim aqui numa das pontas, fiz um nozinho, mais ou menos, deixando, ó, é... um pedacinho pra baixo. Aí, a gente vai botar aqui, ó... Aí, eu vou vim com essa parte e vou colar aqui em cima, deixando um nozinho aparecendo, ó. Pra dar um charme, tá? Então, aqui já tá ficando, mais ou menos, o nosso balãozinho, né? Se quiser botar quatro, tá? Pode botar três, pode botar quatro. Então, a gente vai começar a colar. Agora, tem que... não pode colar muito na borda, né? Fazer muito na borda, que a gente tem que lembrar que a moldura ainda vai entrar aqui, ó. Então, você marca aqui, mais ou menos, ó. Pra saber onde é que vai entrar. Então, eu vou começar colando... Essa parte. Eu passei a cola aqui só pra eu marcar onde ela vai entrar. Gente, como é papel, é bem levinho, tá? Não precisa exagerar na cola, não. Aí, eu vou só dar um pinguinho. E aí, que saiu muito. Mais ou menos aqui na direção que eu quero as cordinhas, ó. Então, eu vou botar uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Posso botar mais um pouquinho de cola. Agora, eu vou tapar... Com essa tirinha. Ó, então, aqui tá a base do nosso balãozinho, tá? Então, a gente tem toda essa parte aqui pra fazer o nosso balão. Então, o que que eu sugiro vocês a fazerem? Vocês vão pegar... Eu peguei esse giz aqui, que é mais ou menos da cor. E vou vir delimitar aqui, ó. A área... Do meu balão. Tá? Então, eu marquei aqui. Agora, é só colar os botõezinhos. Como eu falei, eles já estão com... Então, dá um pinguinho de cola. E vai colando. O legal é ir intercalando. Quem não tiver o giz, pode pintar com... Com... Pintar. Pode fazer o risco aqui com o lápis mesmo, tá? A gente pode ir botando os maiores. Depois, vem no meiozinho e bota uns menorezinhos. Tá? Não tem... Não tem mistério, não. Então, passa um pouquinho de cola. Também não precisa muito. Porque, como eu falei, é leve, né? O botão. Não precisa exagerar na cola. Pode ir passando assim também, ó. Já vai passando em vários. Depois, cola. Depois, a gente pode sobrepor alguns também, tá? Então, eu vou continuar colando aqui. E daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Pessoal, eu tô aqui colando ainda. Mas aí, eu queria convidar vocês pra se inscrever no canal, curtir, deixar seu joinha, tá? Deixar seu comentário, sua sugestão de vídeo, tá? Como eu falo, a gente não tem como atender todo mundo, né? Mas, a gente vai tentando fazer, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu sempre peço que foge um pouco da costura. Eu peço que vocês comentem aí, pra eu poder saber se vale a pena trazer mais vídeo desse, tá? Aí, porque vocês que são o meu público, vocês é que vão escolher o que vocês querem ver, correto? Ó que chique. Então, deixa aquele joinha aí pra mim e eu já volto. Outra coisa, pessoal. Eu vi que tá estragando minha unha passar cola aqui, que tá me embolando. Então, eu resolvi passar aqui, ó. E aí, eu vou posicionar os botões, vai ficar melhor, tá? Pessoal, ó, completei aquela parte que eu passei, tá? Aqui. Agora, eu vou completar o meio. Não, nunca passem cola em tudo, porque ela vai secar, não vai dar tempo, tá bom? Embora seja rapidinho, não dá tempo. Aí, vai ficar caindo, tá bom? Então, agora, eu vou juntar aqui. E esses espaços, depois a gente vai colocar alguns por cima, tá bom? Bom, pessoal, ó, completei, tá vendo, ó? Pra mim, já tá até bonitinho assim. Mas, se vocês quiserem, vocês podem colocar alguns, assim, por cima, pra tapar alguns buraquinhos que ficaram, tá vendo? Aí, realmente, vai ter que passar cola em um por um. Como sobrou, ó, sobraram esses botõezinhos aqui ainda, tá vendo? Eu vou usar tudo pra acabar, né? Porque depois eu não vou acabar jogando fora. Então, eu vou distribuir eles por aqui, passando colinha atrás, ó. Aí, você vai, escolhe um buraquinho e tapa. É bom que dá até um relevo, né? Dá até uma... A sensação mais bonita. Enfim, a gente vai fazer isso, tá? Vou terminar e já mostro pra vocês. Bom, pessoal, deixei secar um pouquinho, tá vendo? E aí, não tirei ainda os fiapinhos, porque ainda não secou totalmente. Isso aqui é igual cola quente, né? Ela deixa aqueles fiapinhos. Então, depois que secar completamente, eu vou vir com um pincelzinho varrendo, tá? E pra tirar os fiapinhos, tá bom? Tirar essas sujeirinhas assim. Mas eu adorei o resultado, achei que ficou bem bonito. Ainda mais porque eu aproveitei os botões que eu ia acabar jogando fora, tá? Então, eu busquei na internet uma ideia pra eu aproveitar esses botões. Que já estavam sujos de cola atrás. E aí, eu achei muito legal essa ideia. E vou colocar aqui no meu ateliê pra decorar, tá? Pode colocar em quarto de criança também, é uma ideia bem legal, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, vocês gostaram desse vídeo? Então, eu peço que vocês deixem um joinha. Se inscreve aqui embaixo, tá bom? E ajude a compartilhar essa informação. Porque se esse vídeo te ajudou, quem sabe ele não ajuda outra pessoa também, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo muito grande e obrigado por vocês gastarem um tempinho de vocês também assistindo aqui ao canal.